Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 27 de maio do ano 2005 Os ratos estão invadindo a minha casa São roedores que vem devorando tudo que estiver pela frente Tudo que é abençoado por mim Querem acabar com o luseiro sobre o altar Para que as trevas possam tomar conta Ídolos querem pôr no meu lugar O feiticeiro aos poucos vem se aproveitando de tudo que é meu E manda jogar fora do centro de minha igreja que deixei a Pedro Por momento algum poderiam Esses que se dizem ser meus servidores Deixar chegar a tal ponto Coisa espantosa que causa tanta tristeza à natureza Como posso ver tudo o que vem se passando Meus filhos, não permitam que minha casa vire salão de baile E isto não é nada mais do que um abuso e desprezo contra mim As pragas que começarão a invadir as suas moradas Começarão pelos países europeus A China comunista, Rússia, Alemanha, Inglaterra, Japão, Índia Nenhum desses ficará de fora Mas o castigo maior cairá no Vaticano Porque dele é que partem os mais tristes traidores Contra tudo que é mais sagrado Um país que vem oferecendo segurança Este se comprometeu com o meu maior inimigo Todos sabem quem é Este quer ser o dono do mundo Mas tão logo O gigante cairá por terra Suas reservas E suas fortunas Ficarão em cinzas Quando vieram Me tentar com uma moeda Para ver se eu apoiava Então vi que queriam me comprar Respondi a eles Dê a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Conferir São Marcos capítulo 12 versículo 17 Mas foi ao contrário Com a própria moeda tiraram-me da terra Para não mais incomodá-los Tudo era possível Naquela época Para se cumprirem as escrituras Mas o tempo não mais pode esperar O holocausto que cairá sobre este povo Será por eles mesmos Que vem me desafiando Mais de três partes da população Estão na lista Dos condenados A ira de Deus se cumprirá Porque todo este Porque todo este reino Me pertence E ninguém pode tirá-lo de mim Sou eu O único herdeiro Segurem-se em mim Meus filhos Vocês estão sendo guiados Pelos meus anjos Através de meu Santo Espírito Não se apavorem Pelas notícias que vierem Cuidem do que é meu E eu vos cuidarei Para não sofrerem nenhum dano A promessa de Deus Tarda Mas não falha Enquanto as dos homens Sempre falham Porque não sabem o que dizem Nem o que pensam A minha lavoura está pronta Para ser colhida Todas as sementes Que caíram em terra fértil Cresceram e amaduraram Então preciso colhê-las Para não se estragar nada Alguns grãos desses Já não mais acreditam em mim São pessoas que veem Mas poucas dão importância Como a essas mensagens Que são santas e puras E que partem de mim Sou o que sou Generoso Piedoso E misericordioso Mas até certo ponto Mas quando algum Duvidar e blasfemar Contra essas mensagens Por completo já se perdeu Por ter duvidado Do meu pequeno mensageiro Pois a voz eu digo Daqui não sai nada Que não seja confiscado Por mim Jesus Bom Nós estamos vivendo Numa época em que Tudo está sendo esclarecido E está bem as claras Para todos Jesus em 2005 Citou nomes Citou países Citou estados Cidades Catástrofes Acontecimentos Que estão atualizados Nos dias de hoje Então ninguém Está sendo enganado E como ele falou aqui Cuidem do que é meu E eu cuidarei de vós Então basta a gente Ser obediente a Deus Aqui ele fala da A gente pode fazer Uma comparação Na parábola Da boa semente lá Que caíram em terra fértil É também na vida do casal São os filhos Filhos que nasceram Fora do casamento Não caíram em terra fértil Aqui Jesus diz Tem pessoas que não Acreditam em mais nada Não aceitam mais A palavra de Deus Porque tinham que se cumprir E a gente às vezes Vai pensar assim Mas meu Deus O que uma criança tem culpa Ela não pediu para nascer Os pais serão Penalizados Serão punidos E eles vão junto Como falei outro dia Dizem que as crianças Não tem culpa As pessoas de idade Também não tem culpa Se for comparar Sodoma e Gomorra Ficou alguém? Não existia criança E velhinhos lá? Claro que existia Mas Jesus diz Mais da terceira Mais da terceira Que está aqui A terça parte Mais Já estão condenados Imagina Então fica complicado Para a gente querer Falar alguma coisa Contra o que Jesus Vem falando Então nós temos Que acreditar Os ratos Estão invadindo A minha casa Estão acabando Com a casa de Deus Estão destruindo Por completo Agora estão fechando Até as portas Né? Mas tiraram tudo O que é para a gente Lembrar de Deus Então Jesus pede Fidelidade Obediência Guardem ele Em seu coração Permaneçam Fieis a ele Cuida do que é meu E eu cuidarei de vós Então nós precisamos Manter essa fé firme Essa fé viva Mesmo que nos Tranquem dentro de casa Mesmo que não nos permitam mais Participar de uma santa missa Mas dentro do nosso coração E na nossa cabeça Nosso cérebro Ninguém vai mandar Então nós temos que ter isso Dentro de nós Essa fé viva Que Deus vai nos resgatar Né? Ele vai buscar onde você estiver Quantas pessoas que estão aí fora Em outros países Já estiveram aqui Ou nunca estiveram aqui Mas não vão poder vir mais Quantas pessoas que estão em outro estado Quem sabe daqui uns dias Não vão poder mais vir aqui Quem sabe se nós vamos poder Voltar a abrir as portas da igreja Né? Então esses momentos que a gente ainda está tendo Vamos aproveitar Mas vamos lembrar sempre da palavra de Deus Todos unidos Em um só, né? Só em Deus Mesmo que a gente esteja trancado dentro de casa Mas o pensamento lá em Deus Lá onde você estiver, né? O pensamento em Deus Então é isso que Deus nos pede Sejam firmes Sejam coerentes, né? Também não adianta Querer agradar o mundo e agradar a Deus Não dá E Deus vê tudo Nada escapa dos olhos de Deus Então aqui ele diz, ó Sou o que sou Generoso, piedoso E misericordioso Mas até certo ponto Se passar também do limite Não tem como ele manter a misericórdia dele, né? Então ele diz Vai ser punido Por vós mesmos Pelas suas atitudes Deus não quer o mal de ninguém Deus é tão misericordioso Que mostrou tudo às claras Agora nós temos esse manual em nossas mãos Já temos a Sagrada Escritura, né? Já tínhamos Mais esse manual Para quê? Para ficar guardado em um armário? Ficar fechadinho lá dentro Em cima de uma mesinha? Não É para ler É para nos lembrar o tempo todo Uma mensagem falava, né? Para que repetir tanto? Jesus falando, né? Questionando Se eu não O pai que não chama a atenção do filho Não merece ser chamado de pai, né? Então Jesus também Ele é o pai de todos Então ele chama a atenção o tempo todo Está nos alertando o tempo todo Mostrando o caminho Não vá por ali Vá por aqui Mas o ser humano é teimoso Quer fazer diferente, né? Então depois sofre Então nós temos tudo em nossas mãos Basta só a gente seguir Ser obediente Tudo com muita simplicidade, humildade Não precisa nada de exagero, né? Extravagância, para quê? Já está no momento de a gente ficar contente Com o que tem também, né? Tem muitos que ainda estão lutando Mesmo agora nessa época de tudo trancado E querem mais e mais e mais E querem mais e mais e mais Só possuir, né? E Jesus diz Fiquem contentes com o que vocês já têm agora Vivam Tem pessoas que não param nunca, né? E Jesus pede Vá me buscar Vá lá Dobre seu joelho Lembra de mim um pouquinho Para mim poder também lembrar de vocês Para mim poder fazer por vocês Porque a palavra dele é a palavra de rei E ele tem que cumprir Quando falou o pai uma vez, né? Se está lá no meio do escândalo Eu não posso ir lá te buscar Se eu for fazer isso por um Tem que fazer por todos Então a gente tem que procurar Deus fazer o correto Para ele também poder fazer pela gente O que ele quer fazer Senão às vezes ele está também Ele pode, né? Mas ele quer cumprir com a palavra dele Se ele diz que não faça Eu não vou Ele não vai Ele vai chorar Ele vai se lamentar, né? Porque o filho foi desobediente Assim a gente hoje é pai Claro que não vai comparar com Deus, né? Mas assim a gente tem uma pequena noção Quando a gente pede algo para o filho E o filho não obedece, né? Ou faz diferente Ou a gente fica sabendo por boca de outros Que fez aquilo que a gente não gosta Como é triste, né? Agora imagina Deus Que é uma pureza total E ele está nos pedindo E ele dá, né? Não é igual nós Ele dá É dado Com toda segurança E a gente rejeita ele, né? Nega ele Faz que não vê Finge que não o conhece Não agradece nada do que tem Onde deveríamos acordar Abrir o olho Já começar a agradecer Por tudo que a gente tem Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Vamos ficar com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui O que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Obrigado Obrigado